Muito bem-vindos ao canal Superiozinha e hoje vamos fazer um vídeo sobre The Cage, o melhor, Kamen Rider de The Cage. E será uma review do episódio 1 até o 13, tudo que eu estou achando até o momento da série, se eu estou achando ela ruim ou boa, que eu estou achando minhas primeiras impressões de Kamen Rider de Cage, beleza? E tipo assim, todo mundo sabe que Kamen Rider de Cage é uma série de aniversário de 10 anos da Era Race, de 10 anos de quando Kamen Rider voltou lá em Kuga, ou seja, é uma série que comemora de aniversário de Kuga até Kiva, basicamente, ou seja, ele é o décimo, então, The Cage, década, uma década de Kamen Rider, então é um nome bem interessante, até para se você parar para ver o vídeo visual dele, tem um X, que no vídeo dos romanos é 10, então, parabéns a Itui pela criatividade, né? E por ser uma série de aniversário, Kamen Rider de Cage decidiu fazer uma homenagem a séries anteriores, então o poder do Raider basicamente é se transformar em outros Raiders, por exemplo, ele faz uma pose lá com uma carta e vira o Ryuki, ou Ryuki, literalmente o Ryuki, ou então o Blade, ou se não o Gagto, se não o Faiz, se não o Ibico, se não o Ki, se não o The Note, e vira. Porém, até aí, é uma ideia muito da hora, uma ideia que deu muito certo em Gol Kager, foi basicamente a mesma coisa, eles viraram reis anteriores de 35 para trás, porém, The Cage é uma série bem polêmica, porque, cara, é quase, 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 não sei porque eu fiz aspas agora, mas é quase unanimidade que a série é ruim, que a série é tensa, que a série é uma merda, e por esse motivo, eu nunca tive vontade de assistir, na verdade, por dois motivos, por esse motivo, todo mundo fala que é ruim, então, porque eu vou assistir mais certo, todo mundo fala que é ruim, e por outro motivo é que, como ela comemora 10 anos, faz uma homenagem a 10 séries, eu queria ter visto as 10 séries antes, e eu não assisti ainda, no momento atual, hoje em dia, eu não assisti ainda Kuga, Agito, Ryuki e Ibik, o resto eu assisti tudo, beleza, mas eu falei, não, quando eu terminar todas, aí eu vejo o The Cage no final como se fosse uma série do bolo, tá ligado, pra eu pegar todas as homenagens certinho e tal, bonitinho, gostoso, maravilhoso, porém, eu tava conversando no chat do Henshinry uma vez, que eles falaram que não precisa ter assistido todas as séries de Kamen Rider anteriores ao The Cage, pra você ver The Cage, porque você não precisa, você pode assistir The Cage isoladamente, sem ter visto anteriores, que não vai afetar em nada, e na hora eu fiquei, nossa, velho, como será que isso funciona? Por que será que não precisa assistir? Fiquei meio curioso, e quando eu comecei a assistir, eu vi a ideia, o plot, tudo, aí eu entendi, aí fez todo o sentido na minha vida, e, cara, é maravilhoso isso, isso é muito da hora, porque, tipo assim, a ideia de The Cage é que, basicamente, ele é um Kamen Rider que precisa viajar por outros nove mundos das nove séries anteriores pra tentar destruir ou colonizar o... eu não sei direito, não entendi ainda, um bagulho meio doidão na cabeça, ele tem que ir pra viajar entre os nove mundos e tal, e conhecer o Kamen Rider daquele mundo e tal, e quando ele vai praquele mundo, por exemplo, vai pro mundo de Ryuki, ele vai, ele vai, conhece o Ryuki, pega os poderes do Ryuki, e beleza, eu falei, ah, então, aí tá uma homenagem, eu tinha que ter assistido Ryuki pra entender essa parte, esse arco, esse episódio, e não, porque quando ele vai pra esse, pra quando ele viaja entre esses nove mundos, ele não está viajando entre os nove mundos das séries, ele não está voltando no tempo, não tá indo pra mesmo, ele não tá indo pra série que você assistiu, ele tá indo pra uma realidade daquela série que você assistiu, ou seja, tem, ou seja, é tudo diferente, é tudo bagunçado, a única coisa que é parecida, que é igual que a mesma, são os visuais, os nomes que eles utilizam, e essas coisas, tá ligado, a parte estética, a parte visual, tipo, quando ele vai pro mundo de Ryuki, ele não vai pro mundo de Ryuki da série que você assistiu, ele vai pra uma alternativa paralela de Ryuki, tá ligado? Tipo Rick Morten, Strange Things, Gravity Falls, ou qualquer outra série assim, é uma série, não é uma série de viagem no tempo, é uma série de realidades paralelas, quando ele, tipo, ele não tá viajando, eu já falei isso, mas, tipo, e essa premissa, eu achei muito da hora, tem muita gente que quando falou, quando sabe disso, ou quando assiste isso, percebe que ela não tá fazendo homenagem, não tá continuando a história, olha, não tá indo pra mesmo mundo da história, meu irmão, o Kuga que aparece na série, nem é o mesmo ator, nem é a mesma história, nem é a mesma história de origem, nem nada, tá ligado? Eu tô falando isso, mas eu falei que não assisti Kuga, na verdade, eu assisti Kuga, até o episódio 1 até o 22 vezes, dropei, porque achei que chato, mas, enfim, é completamente diferente o Kuga da série, o Kuga de tudo, não é apenas o ator que é diferente, é tudo diferente, é a origem de história, os personagens, tudo, inclusive de Hyuk, de, mano, de Agito, de Agito não, de Blade, eles estão tretando num restaurante, de uma empresa, de Fines, numa escola, é muito diferente, eu não falo isso demeritamente, na verdade, isso eu acho muito da hora, porque eles conseguem, cara, fazer uma homenagem aos visuais da série, aos sons da série, sem mexer na história da série, porque, tipo, eles podem fazer a cagada que for, quando ele vai, tipo, ele viaja pro mundo de Agito, faz a cagada que for ali, mas foda-se, a série tá intacta, a série não foi alterada por nada que ele fez ali, porque é outra alternativa, é outra realidade, é outra coisa, não tem nada a ver com a série, tá ligado? Ele não tá mexendo em nada, tá ligado? Ele tá numa série fechadinha, que só homenageia visualmente, e isso eu achei muito, mas muito da hora, de verdade mesmo, eu tô falando sério, eu achei isso da hora, é uma série de realidades paralelas, não é uma série de viagem no tempo, com realidades paralelas ao mesmo tempo, não, 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 só uma realidade paralela, é um momento ruim de falar de viagem no tempo, mas enfim, já falando que eu já gostei dessa premissa, dessa história, desse plot de Cade, vamos agora falar um pouquinho sobre a série em si, tá ligado? Porque, tipo, eu honestamente, nesse episódio 1 até o 13, e eu honestamente estou gostando, eu achei da hora, estou curtindo a experiência de estar assistindo, tá ligado? Eu achei que não ia gostar tanto, porque, né, todo mundo mete o pau na série, quando eu comecei a assistir, minha expectativa tava lá embaixo, tá ligado? Eu não tinha nem expectativa nenhuma, mas quando eu comecei a assistir, ela foi subindo, então é uma dica aí, se você quiser assistir The Cade, você tem que assistir pensando que vai ser uma merda, uma bosta, se vai assistir, vai começar a subir, 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 não sei como vai continuar, se no meio pro final, ou se no final ela despenca e fica uma coisa horrorosa, mas esse vídeo aqui é sobre o episódio 1 até o 13, das minhas impressões do episódio 1 até o 13, são as primeiras impressões, então se eu for me arrepender depois, vamos ver, vamos ver, o final do 13 mostra que o próximo é The Noe, e The Noe, cara, dessas 10 primeiras séries, é a minha série, uma das minhas favoritas, eu colocaria The Noe, Fines e Caboto, né, das minhas favoritas do Kuga até o The Cade, então vamos ver, tomara que eles não façam merdinha com o meu The Noe, porque o meu The Noe é maravilhoso, não tem como fazer merdinha pra qualquer outra coisa, mas seja uma história engraçada e da hora, mano, porque, cara, por enquanto, no episódio 1 até o 13, já teve episódios focados basicamente em Kuga, Agito, Ryuk, Blade, Fines e Kiva, não necessariamente nessa ordem, mas apareceram esses Kamenhajus nessa ordem, e, cara, tem uns que é bem parecido, por exemplo, o de Kuga, a história é bem até que parecida, tipo, eles estão, o Kuga, ele meio que ajuda a polícia, não em Kuga nem não ajuda a polícia desse jeito, mas ele ajuda a polícia, a polícia sabe que ele é do bem, aí tem lá os seres não conhecidos, e ele luta com eles e tal, e quando eles morrem, o plot de Kuga é o mais parecido que tem, eu sei que não é igual, eu sei que não é a mesma coisa, é bem diferente, mas é o mais, entre aspas, que se assimilha, a realidade paralela é que eles menos tiveram criatividade em mudar algumas coisas, mas o de Ryuk, o de Blade, o de Fines, principalmente, é completamente diferente, é bem alucinógeno, é bem, nossa senhora, mano, o de Fines, na série original, ele é uma empresa de tecnologia que mata pessoas e, tipo, mata orfinocos, e orfinocos são meio que pessoas, então é uma empresa que, basicamente, sai por aí matando pessoas, e fala, não, mas isso aí é um orfinoco de boa, cria meio que uma, mano, a história de Fines é uma das melhores histórias de Kamen Rider que existe de todas, é uma dualidade, é uma, enfim, é muito boa de Fines, aí aqui ele vai pra uma realidade paralela, onde Fines é uma escola, onde tem dramas de adolescentes e... é Kamen Rider Force, um pouquinho antes de Kamen Rider Force existir, e o de Ryuk é, basicamente, uma rinha, uma treta de advogados, Kamen Rider, advogados, meu irmão, quando eu comecei a assistir, eu pensei, eu vi isso, falei, mano, não é possível que fizeram isso com um bagulho de advogado, que tema aleatório, que bagulho esquisito, é, tipo, tô falando isso de forma zoada, mas eu não achei ruim, eu só achei interessante eles pegarem um Kamen Rider, de Battle Royale, e colocarem um bagulho de advogados, mano, tipo, que... zoado, zoado, bem zoado, bem estranho, mas na série funcionou, porque o Blade é o bagulho de cozinheiro, tá ligado, o Blade é o bagulho mó... Blade também é bater Royale, né, na série, tipo, os caras tão se matando pra sobrar só um, com o Joker, e na série o Joker, na verdade, é o Otaku, mas enfim, é, eu... todos esses mundos de séries de Kamen Rider em The Cage, é um mundo bem diferente, bem zoado, e, tipo, ele vai lá pro mundo e age como se fosse aquilo normal, como se fosse aquilo... porque aquilo é normal, é uma realidade paralela, né, uma realidade ao mundo da série, então, sei lá, eu achei isso da hora, porque eles podem brisar onde eles quiserem, tem algumas peculiaridades parecidas com... do Defiance, por exemplo, o Defiance, o Kamen Rider faz, ele é um... se você não assistiu, vou deixar o tempo pra você pular, mas o Kamen Rider faz na série, e em The Cage, ele é um orfênico, tanto em um como em outro, então eles fazem esse paralelo de ter semelhanças, mas ao mesmo tempo, é muito diferente. E outra coisa muito da hora de The Cage, é que, tipo assim, no primeiro episódio, ele tá meio perdido, ele tá num mundo em caos, que tá, tipo, um monte de parede transparente, parecendo um monte de Hyder aleatório, é da hora também tem uma cena, que a Natsumi, ela tá, tipo, ela se vê, um clone dela na frente dela, fica meio perdido, o que que é isso que tá acontecendo? E na verdade, aquilo que ela tá vendo, era um Yorm, que era um vilão de Kabuto, né, que eles viravam as pessoas antes de matar, então, tipo, tem várias referências, vários easter eggs das séries normais, assim, e esse episódio é bem doido, ele vira três Hyderas nesse episódio, ele vira quatro, né, ele vira o Decade, o Fynes, o Kabuto e o Ibik, se eu não me engano. E nesse episódio, ele tá meio perdido, ele aprende os que vai virar o Kamen Rider pra viajar pelos mundos e tal, e daí do dois pra frente, ele basicamente, o dois, o três, é no mundo do Kuga, e ele só consegue virar o Decade, porque, né, ele perdeu os poderes, perdeu os cards, e então ele tá lá no mundo de Kuga. Quando termina esse arco e vai pro próximo mundo, que acho que é o de Kiva, se eu não me engano, no arco de Kiva, ele se transforma no Kuga, que ele ganhou o poder anteriormente, no arco anterior, e aí, beleza, vai pro arco do Kiva, usa o poder do Kiva, lá numa luta muito da hora, tipo, é Kiva e Kuga, na verdade é Kiva e o Decade e Kuga, né. Aí depois, no próximo arco, que no caso, eu não lembro, acho que era o de Blade, ou de Ryuk, ele usa o poder do Kiva anteriormente, ou seja, ele vai meio que coletando os poderes ao longo da série, ele não chega, tipo, no arco do Blade, e aí, vou usar aqui o Kabuto, beleza, mas como que ele vai usar o Kabuto, se ele não encontrou com o Kabuto ainda? Tipo, ele só usa os poderes de Hydras que ele já encontrou no episódio de antes, no episódio anterior. Tem um momento que ele tá no arco lá pra frente, aqui no arco do Agito, que é o, acho que o 12 ou o 13, e ele usa o power-up do Kiva, que foi um lá dos anteriores, tá ligado, mas já tinha aparecido, já tinha ganhado. Então, a série não, tipo, vai jogando, tipo, ah, o Decade tá aqui, ah, meu oponente, ele voa, então eu vou usar um Hydra que voa, ele usa aleatoriamente um que voa, sendo que ele não ganhou o poder, ele não sabe que aquele Hydra voa, então isso é outro ponto positivo bem da hora, porque, tipo, você assiste, você percebe que ele vai realmente ganhando power-ups como se fosse um videogame, tipo, ah, lutou com, tipo o Mega Man, tá ligado? Lutou com o Mega Man dado o poder da tesoura, depois ele usa o poder da tesoura, depois ele luta com o de fogo, usa o poder de fogo. O Decade é basicamente o Mega Man da Toei. Porém, alguns pontos negativos, por enquanto, que eu tô assistindo, eu não sei se isso vai ser um ponto negativo até o final, se vão explicar, se vão dar algum motivo, alguma razão, alguma importância pra isso, é que, de vez em quando, eles tão lá lutando no arco do Kuga mesmo, por exemplo, tá lá o Decade com o Kuga lutando, aí, do nada, chegam os Hydra, os irmãos do Kabuto, pra entrar no meio da treta. Começa a tretar, ah, então você que é o Destroidor de Mundos, beleza, começa a tretar com o Decade e com o Kuga. Aí, depois, eles desaparecem, tá ligado? Aí, depois, vem no arco do Blade, tá lá o esquadro Blade, o Chalice, o Triângulo, ele lá, todo mundo lá lutando, pá. Do nada, chega o bagulho lá do Ibik. Aí, na outra cena lá, tá lá ele lutando com não sei o que, e aparece o Kaija, o Kaija, o Kaija, do Faiz. Mas depois, mano, tipo, os Hydra vão aparecendo assim do nada, vem aquele tiozinho lá da boina aparecendo lá também do nada, e não entendo o que tá acontecendo, por tipo, e eu não sei se isso não foi explicado ainda, ou se vão explicar, ou se isso é o Diendo, que é o secundário, que o Diendo, ele meio que invoca os Hydra, tipo o Pokémon, tá ligado? Tipo, invoca o Hydra lá pra lutar pra ele. Eu não sei se o Diendo fazendo isso, ou se tem alguma coisa que vai se explicar lá pra frente, ou se tem alguma coisa a ver com o véio, ou se é só pra ficar da hora, ou se tem um furo de roteiro, ou se não vai ser explicado, meio confuso. Por enquanto, isso é um ponto negativo, mas se for explicado, e se fizer sentido depois, tipo, vai ver alguém, ah, não sei, mano, tô meio confuso com esse esquisito aí, mano, do nada os caras aparecem, mano. Quando apareceu os do cabo, eu tô falando, ih, rapaz, agora vamos explicar que os caras tão viajando no mundo paralelo demais, e agora abriram uma fenda, e tá lá o buraco de minhoca, e o cara chegou, e não, 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 eles só lutaram, foram embora, e já era. Eu nem sei se eles vão voltar, aparecer de novo, os irmãozinhos lá do caboto, ou se não o Kaish lutando também no estádio de futebol. Ah, é estranho, é estranho. Essa parte é meio confusa, não sei se isso é confuso porque eu não entendi, porque não foi explicado, ou porque vai ser explicado ainda. E outro ponto negativo, que é um ponto negativo, na minha opinião, é a Natsumi, a menina que, tipo, toda hora, direto, ela chega no cara, faz assim, e espeta o pescoço dele, e ele começa a dar uma risada forçada. Tipo, ok, na primeira vez achei engraçado, na segunda também, na terceira, na quarta e na quinta, foi irritante. E qual o sentido? Você aperta aqui, ó, e a pessoa ri, e aquela risada forçada, tipo, ai, apertei aqui, doeu, tá ligado? Dói, não faz graça. E cara, às vezes isso incomoda, naquele momento que ela vai presa no arco do Ryuki, e que ele segura assim, eu falei, que graças a Deus ele segurou, porque se ele der essa risada agora, eu não ia aguentar mais. E depois ele deu uma parada também, teve um arco do Agito, que ela foi fazer, aí ele, ela viu, ela parou assim, e não fez mais. Então, não sei se ele vai continuar fazendo isso, e isso é um ponto triângulo ativo besta, não deixa a série pior nem nada, é só um ponto que eu notei, e eu achei que seria da hora comentar aqui. É, né? E outra coisa também, outra cena, que tipo, essa série aqui, tem alguns momentos muito bons, cara, tipo, tem um momento lá que o Kamehada, é o que a gente vai lutar com o Naito, do Ryuk, que é um morcego, né? E ele vira o Kiva, que também é outro morcego, ele fala, vamos lutar aqui então, morcego contra morcego, e isso foi uma sacada, tem várias sacadas boas, tem um momento que ele vai lutar com um cara lá, que é um lobo, aí ele vira o Kiva, e usa o poder azul, que é o azul do lobo, ele vira bastante o Kiva, né? Agora eu perdi pra pensar. Mas enfim, por enquanto, a série está me deixando, me deixando, eu estou gostando, por enquanto, não sei se eu vou continuar gostando e tals, mas cara, eu não entendo tanto rede assim, acho que, mano, se ela começar a ficar ruim, uma merda, do meio pro final, ia ficar um ruim horroroso, do tipo, não ficar assistível, beleza, mas ela não é tão ruim assim, porque Kabuto é assim, Kabuto é uma série incrível, do episódio 1, até o 30, 31, 32, aí no final de Kabuto vai só ladeira abaixo, o roteiro, a história, tudo, vai ladeira abaixo, vai continuar da hora, porque, né, nós acostumamos com os personagens, acostumamos com tudo, mas de que a gente for assim, mano, chega do episódio até o 15, é muito bom, ou bom, só bom, muito bom, exagero, aí depois despenca, beleza, não é uma série inteira, ninguém fala que Kabuto é inteiramente ruim, ninguém fala isso, se você fala isso, você está errado, então eu não sei, mano, eu sou o Tim, Tim, estou gostando de The Cage, não sei se vocês vão me arrepender disso, de quando eu terminar de assistir, porque no momento como vocês estão, estou ligado, eu estou assistindo ainda, o último que eu assisti, eu falei foi o 3, né, eu falei foi o 3, eu não vi o arco do Denou ainda, nem do Kabuto, eu quero muito ver o Denou e do Kabuto, quando eu estava assistindo, eu queria muito ver o Defins, aí chega o Defins, opa, da hora, agora quer ver o Denou e Kabuto, espero que tenha o Denou e Kabuto, antes que a série fique ruim, ou caso ela fique ruim, é, não sei, eu sei que também vai ter o Black e o RX ainda, então, por que que tem o Black e o RX, ele vai viajar para o 9 mundos, o que tem a ver os dois caras, aí mesmo eu já estou pedindo demais, pedindo demais, pois bem, comente aí qual é a sua opinião sobre The Cage, se você assistiu, se você gosta, se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui, lembrando que é as minhas primeiras impressões, beleza, até o 1 até o 3, eu achei da hora, estou achando muito da hora, muito, muito, muito insano, muito da hora, tipo, os caras viajando lá por um paralelo e tal, uma da hora e tal, e comente aí, se você gosta, se você assistiu, se você se interessou em assistir por causa disso, eu acho que não, eu não falei do Diendo, né, mano, enfim, depois eu falo do Diendo no próximo vídeo, agora eu cansei, já, 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 enjoei já de falar de, 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 falou, é nóis.